Bom dia pessoal, aqui é um casal de Azil Rajamurg Esse galo aqui é filho do nervosinho, um galo branco e um red pile que eu já mostrei aqui no canal um tempo atrás, era um galo muito agressivo o pai dele, era muito temperamental, acabei me desfazendo do pai dele, aí foi tirado uma cria dele com uma galinha de linhagem indiana, que o nervosinho o pai dele era linhagem argentina, agora ele está com dois anos, montei um casal dele com essa matriz de linha indiana, tirar um cruzamento aí agora depois que eles fizerem a muda de pena, então ele é 50% linha argentina e 50% indiana, é o mesmo Azil né, só muda um pouquinho a coisa, eu quero selecionar os filhos dele aí que já nascem corrigidos aí alguns detalhes né, tem a crista um pouco grande ainda, tem um sinalzinho de barbela dupla, mas a matriz é muito boa então vai ajudar a eliminar esses defeitinhos, ele tem qualidades também que agrada muito, a canela dele é muito grossa, é um galinho com muita fibra, muito temperamento né, fazer uma seleção aí, os filhos dele aí, os que saírem no padrão ainda melhor né, assim você já tivinha mais amiguita, então vamos ver, deslizamos né, a canela dele é Tchau.